Oi pessoal, continuando o raciocínio do primeiro vídeo, nós vamos falar hoje sobre a abordagem da terapia comportamental, mais especificamente do behaviorismo para tratar crianças com autismo. Então nós vamos começar aí um pouquinho mais a fundo nesse assunto. Para quem não assistiu o nosso último vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você acessar. E para quem assistiu, vem comigo, vamos continuar! As terapias baseadas em métodos comportamentais são as mais indicadas para tratamento de crianças que estão no espectro do autismo. Por que elas são mais indicadas? Porque isso já foi comprovado cientificamente. Ter comprovação científica não significa simplesmente que um estudo foi publicado numa revista de qualquer jeito. É importante quando você for buscar um artigo científico que você leia o método com que essa pesquisa foi feita. Uma pesquisa séria, robusta, bem embasada, tem um método com grupos controle randomizados. O que significa grupo controle randomizado? Significa que eu não escolho as crianças de melhor desenvolvimento para o meu grupo, para o grupo que eu quero provar. Vamos supor que eu queira comprovar que água é bom, é eficaz para crianças com autismo. Então eu pego aquelas crianças com melhor funcionamento, com melhor desenvolvimento, que são tratadas direitinho, e coloco no meu grupo das que tomam água. E coloco no outro grupo as crianças que não fazem tratamento direito, que têm um baixo funcionamento. E aí é claro que depois de um tempo eu vou analisar esses dados e vou ver que as crianças que eu escolhi e selecionei são melhores aqui do meu grupo. Isso não pode acontecer, isso não é uma pesquisa científica séria. A gente tem que tomar muito cuidado e isso você tem que olhar na metodologia. Se esse grupo foi selecionado de forma randomizada, se crianças foram colocadas ali sem esse filtro, foram colocadas aleatoriamente em cada um dos grupos que se pesquisou. Um outro dado importante para buscar em artigos científicos é se os avaliadores têm uma coisa que a gente chama de avaliação duplo-cego. Avaliador duplo-cego é o avaliador que não conhece a criança anteriormente, não tem contato. Eu não posso ser avaliadora de uma criança que eu mesma trato, porque é claro que eu vou ter uma tendência a avaliar com melhor, com mais benefícios do que uma criança que eu nem conheço ou que faz parte de um tratamento que eu não gosto muito. Então o avaliador não pode saber que tipo de método a criança faz, de qual dos grupos ela é pertencente, não pode saber quem é essa criança. Isso significa ter avaliação duplo-cega. Essas são as pesquisas sérias, as pesquisas que a gente pode confiar. Então, esses artigos são super complexos de se ler. Se você quiser ler, ótimo, você encontra em sites sérios de pesquisa. Mas se você não quer ler, você precisa confiar no terapeuta do seu filho, que precisa ser um pesquisador, que saiba o que está fazendo, que saiba ler e buscar esses dados de fontes confiáveis. Isso é muito importante porque o cérebro da criança é muito maleável, é muito plástico e a gente consegue excelentes resultados com o método certo, enquanto a criança é pequena. A gente não pode perder tempo com métodos que não são tão eficazes ou que não têm pesquisas robustas embasando, porque a gente está mexendo com o cérebro de criança e essa plasticidade não volta nunca mais. Os objetivos principais da terapia comportamental, e eu falo dos dois principais métodos que têm comprovação científica com esses grupos controlados, randomizados e de avaliadores duplo-cego, são os métodos baseados no modelo ABBA naturalista, que é a análise do comportamento aplicada. A análise do comportamento é a gente olhar para a criança e entender. Por que ela está fazendo essa birra? Por que ele está chorando? Será que ele quer chamar a atenção? Será que ele quer controlar o ambiente? Será que ele está com algum distúrbio sensorial e aí ele não está se sentindo bem, está desregulado? A análise do comportamento é muito importante para que a gente entenda a função desse comportamento e para que a gente possa dar as consequências adequadas que vão fazer essa criança melhorar. Um outro modelo é o modelo de intervenção precoce, Denver, que é o ESDM, que a gente usa para estimular brincadeiras, contato visual, interação social, imitação e segmento de comandos também. Nós vamos falar melhor dele no próximo vídeo que eu vou para o chão com a Lourdes para mostrar para vocês a parte prática em como buscar os principais comportamentos que a gente trabalha nas terapias comportamentais para crianças com autismo, que é contato visual, aumentar o contato visual, imitação para você fazer igual aos amiguinhos, segmento de comandos para que a gente possa ensinar essas crianças, explicando coisas para elas, brincadeiras, métodos que fazem as crianças interagirem melhor com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dessa nova abordagem no canal. Se você gostou, já sabe, dá um joinha e não esquece, quinta-feira, 11 da manhã, continuação desse tema sobre psicoterapia, sobre psicologia e terapia comportamental. No próximo vídeo, quais os comportamentos que podem ser trabalhados em terapia? Ótimo.